Ela envolveu o mundo cantando em espanhol. A garota do Rio chegou ao topo e se jogou no chão numa coreografia que viralizou e bombou nas redes sociais. E nesse fim de semana em que todos exaltam a presença de Anitta no primeiro lugar da Parada Mundial, ela está com a gente aqui no Fantástico. Oi! Que felicidade de receber. Obrigada! Que orgulho! Minha felicidade demais estar aqui também. Você acha que essa conquista é uma conquista coletiva sua e dos seus fãs? Ai, com certeza! A música começou a viralizar de fora do Brasil, né? Mas aí quando os fãs do Brasil viram que isso estava acontecendo, eles falaram Peraí, que agora a gente quer fazer chegar longe. E eu nunca vi o Brasil tão unido. Meu Deus do céu! Parecia Copa do Mundo. Parecia Copa do Mundo. O brasileiro entrou em campo, né? O brasileiro entrou em campo pra jogar comigo e ficou dando play, dando play. Todo lugar que eu passava e que eu olhava, alguém falava, minha avó tá tocando, minha tia, aqui no trabalho todo mundo tá tocando. Tipo assim, virou uma comoção, ela vai ter que chegar no número um. E ela chegou nesta sexta-feira no Spotify. Um feito inédito. Não sou só a primeira brasileira, eu sou a primeira mulher latina de todos os países latinos a chegar no primeiro lugar. É muito maior do que, sei lá, as cantoras de lá tão postando, falando, meu Deus, pela primeira vez, uma mulher conseguiu, em espanhol. Mas você apostava nessa música? Você esperava que ela fizesse tanto sucesso, um reggaeton em espanhol? Sim, o dia que eu gravei, que eu ficava escutando no estúdio e eu falava, caraca, isso é muito hit, é muito sucesso. Um sucesso que foi crescendo na mesma velocidade em que se imitava a coreografia de Envolver. Gente de todas as idades, gente famosa, crianças, idosos, os fãs fazendo... E hoje minha mãe vai ter que fazer também, porque minha mãe falou que se chegasse no um, ela ia fazer. Então hoje minha mãe vai ter que fazer também. Pra quem quiser aprender, padrão Anitta, qual é a dica que você dá? É pra fazer uma flexão de braço, só que aí você vai rebolando enquanto isso, entendeu? Tem que soltar o quadril. É, você tem que soltar o quadril, você tem que ir rebolando enquanto vai descendo com o braço. Agora, pra quem não entende muito bem espanhol, não fala espanhol e fica tentando cantar o refrão, você pode falar bem devagarzinho o refrão de Envolver, pra gente colocar a letra embaixo? Eu até vi que o povo tá botando voy, não é voy, é vai. E no te vai a envolver. Sei que lo hacemos, lo hacemos, é porque eu corto. Sei que lo hacemos e tu vas a volver. Tô falando pro cara, não vai se envolver. Mas nós vamos, todo mundo se envolveu. Tá tudo ótimo. E pensar que apenas cinco anos atrás, Anitta ainda engatinhava na carreira internacional. A gente tá começando. A primeira vez que eu lancei a Paradinha, que foi em espanhol, eu fui pro México fazer o lançamento. As mesmas situações que eu passei aqui no meu início. Mas ninguém vai escutar, essa produção não tem nada a ver com o mercado latim, não é muito brasileiro. Nesta mesma entrevista ao Fantástico, em 2017, a cantora falou sobre a insistência da mãe, Dona Miriam, pra filha aprender inglês. Fiz um curso e a minha mãe não tinha grana pra pagar o inglês. Eu não queria ir, eu detestava. E eu falava, pra que eu vou usar isso, a palhaçada? E eu era literalmente obrigada por ela fazer. E graças a ela que hoje eu me viro tão bem. Hoje ela fala inglês e espanhol fluentemente, se vira bem no italiano e ainda arrisca um pouco de francês. Alguém tem dúvidas que a poliglota venceu? Em janeiro, no talk show do apresentador Jimmy Fallon, Anitta deu entrevista com um inglês impecável. Quando eu ouço a palavra impossível, eu quero ir pra ela. Isso é um talk show. E ainda se apresentou com Boys Don't Cry. Quem diz Boys Don't Cry? E foi esse hit que ela cantou com Miley Cyrus neste sábado no festival Lollapalooza em São Paulo. Quando eu conheci, eu falei, meu Deus, a gente é a mesma pessoa. E a Miley também, ela é bem autêntica, fala mesmo, faz o que ela tá afim. No estúdio onde conversamos com Anitta, ela ensaiava pro festival Coachella, na Califórnia. Ela faz shows nos dias 16 e 23 de abril. Enfim, é uma sensação de que tudo valeu a pena, de que eu sempre tive essa vontade, né, de mudar as coisas, de ver, de revolucionar, de ser a primeira, de arriscar e não sei o que. Então, ver as coisas dando certo é muito bom. Você tá sempre surpreendendo a gente. Com o que você ainda sonha depois de chegar ao topo? Ah, eu não sonho com mais nada. Agora eu sonho só em... Ah, em curtir, viajar, pegar gente, levar minha família pra vários lugares. Se eu me aposentar agora, eu já cumpri tudo que eu nem imaginava que pudesse existir. Então, faça só o que eu tô afim, que eu gosto, quero fazer uma doideira, vou lá, faço. A autêntica, decidida, realizada. Assim, a aniversariante da semana vai completar 29 anos na próxima quarta-feira. A gente deseja um feliz aniversário antecipado. Obrigada. Porque o presente, você já ganhou. Já veio o presente, gente. Eu fico muito feliz com a comoção de todo mundo. Me senti super amada, super tudo. Nossa! Só tenho a agradecer a todo mundo. Que, meu Deus, chegamos lá. Eu não cheguei lá sozinha. Chegamos todos. Allí, até to injuries. Chegamos todos. Chegamos todos. Legenda por Sônia Ruberti